A cidade é nossa Já virou brincadeira É freguês do fogão Sua torcida já era A fiel é força e venderá Xalaia, laia, meu eu xalaia, meu eu É o pau no fundo, meu Música Sempre desde o fogão, só a torcida já é a fiel força e perda Xalaiá, meu eu, Xalaiá, meu eu, Xalaiá, meu eu, Xalaiá, meu Paulo, meu eu